Ah, foi uma grátis que você pegou a loucura Um dos quilômetro, o piloto começará a lançamento. Desculpem! Uh-huh! SCV está prontos! SCV está prontos! Vámon! . 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 A man tem que fazer o que a man tem que fazer, e eu posso esconder o que for que ele possa. SCB prontos! Boa notíça! Minha gente não tem muito tempo. Eles teriam que lançar em breve, se você estiver lá ou não. SCB prontos! Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Você não pode fazer o que um homem tem que fazer. Então, vamos lá, senhor general. SCB prontos! Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Não tem nenhuma palavra mágica. SCB prontos! Boa notíça! Você não pode fazer o que um homem tem que fazer. Boa notíça! SCB prontos! A man tem que fazer o que um homem tem que fazer. Eles não podem fazer o que um homem tem que fazer. Oh, não! Para a man tem que fazer. O homem tem que fazer. O homem tem que fazer. Boa notíça, o homem tem, o homem tem que fazer. Láda no homem tem que fazer. Oséis tem que fazer. Estou na barra! Você tem que fazer algo, Commander! Os inimigos já estão chegando em um barra. Descubra-los enquanto ainda há tempo! Nos alunos estão atrapados. Aham. Os inimigos estão indo para nós. Não deixe-os atrapá-los. Um homem tem que fazer, o que um homem tem que fazer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver que temos as bases Opa, opa, opa Nézzük a főnök Egy kisztára Kisztára Látszik Nem megfelelni Mi van? Kisztára 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 Vagyisztára Kisztára Még Főnök Kisztára Nézzük Kisztára 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 Csak Kisztára Kisztára O que é que é que eu não vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você não pode se fixar, louco. Pense o caminho. Nosso alíos estão sendo atacados. Ok, armchair general. O que é que você pode fazer? Nosso alíos estão sendo atacados. O que é que nós chamamos aquele grande brilhante? É um zerg que eu nunca vi. Talvez você possa sair daqui, se você pode. Os alíos estão fechando a distância. Eles precisam ser parados. Se eu comprar esse bar um pouco mais tempo, pode fazer toda a diferença. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Vá o caminho. Nosso alíos estão sendo atacados. 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 Ok, armchair general. Eu nunca vou fazer nada. Marry me in your magic word. O que é difícil? O que é difícil? O que é difícil? O que é isso? O que é difícil? O que é difícil? Nailmação? O que é difícil? O que é difícil? Nosso alíos estão atratados. Apenas, não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Ele enviou o reto. Apenas, ele não vai ver. Mas eu acho que ele não vai ver. Apenas, eu acho que ele está fazendo isso. Apenas, você não vai ficar muito bem, antes de a luz o que você faz o seu lugar. Agora, eu não sei, você vai ficar bem. Então, eu não sei mais, eu vou ficar bem. Não sei, eu vou ficar bem. Eu não sei, mas você vai ficar bem. Eu não sei. 3000 hp a bril'e A 2000 shield 1000 hp ou ou eu acho que a Mybringer vai nas o se você quiser se você quiser faz o rápido eu 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 Tivemos alguns inimigos aqui. Onde estão os detetores? O inimigo atacou na base. Eu não gosto desse um pouco. A CIDADE NO BRASIL O que é a minha cintura? O que é a minha cintura? Não pode ir para a cintura? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas ainda temos um caminho para ir. Vamos lá! Vendo! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Embora eles fazem? Pequem eles fazem um? Gostou! E aí não é que vai ficar eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei nós estamos nos inimigos os inimigos estão atingidos agora meu Deus está ficando cozido eu não sei eu não sei eu não sei Nosso erradicadores começaram a funcionar quando a infestação começou. Acho que você terá tempo para destruir eles. Parece que o Blackbringer é desaparecido. Ele pode ter esse planeta para tudo que eu me importo. Achei-se, comandantes. Nós temos companhia. Não há mais de preocupação. Você não pode se fixar, hein? Vamos lá. Nosso ferreta começou a levantar. Verrei para a infestação. Nossoстановos impulsí. Não. Não. Os inimigos pintaram um objetivo no meu inimigo, e eles pegam o ataque. Boa trabalho. Agora podemos nos concentrar mais no inimigo. Nosso soldados estão em problema. Nosso alianos estão em ataque. Osso asso-arriã é a zero, e a bará ére, mantassá, a bará éran. A bará érejtel, de a bará érejtel, a bará érejtel. Tudjuk nekem. A bará érejtelnek a bará érejtel, ha jól vagyok, ha jól vagyok, ha jól egy kérdés. Vamos lá. Estou preparado. Vamos lá. Vamos lá. Estou preparado. Você não pode se fixar. Nosso alívio estão sendo atacados. Boa noite. Não me desculpe. Estou preparado. Minha roda está ficando fechada. O que é que vai levar, você não pode se fixar. Não me desculpe. 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 Estão passados. Não tem tempo. Estão indo para o barco. Você sabe o que fazer. Não me desculpe. Não me desculpe. Estou retirado o barco. Não me desculpe. Não, né. O que é isso? A gente não vai, não vai. Nosso alunos estão no seu lugar. Apenas que eles estão no seu lugar, eles estão no seu lugar. Olhe, eles não estão mais um lugar. O que é isso? Nos alízes estão atachadas. O cara deve fazer o que o cara deve fazer. Não se sentiu um magico de palavra. O cara é muito louco. O cara é tão bom. O cara deve fazer isso. Nos alízes estão atachadas. Tudo bem. Não consigo fazer isso. Hold the lamp while the engines are warming up. Our allies are being attacked. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. A whole mess of trouble is gonna land here on our base in a hot minute. Oof! Que isto? É isso que você está fazendo. Agora o que você quer fazer? A gente tem um... Ja, tá. Juvenator. Como está que eu estou falando? Sim, eu não sei! Como está? Não, eu não sei! Pensei que ele está. Nessa vez que ele está em um dosos. O que eu vou fazer o grupo de abertos? O que eu vou fazer isso? Opa. O que eu quero fazer? a spáce station a stássor a n não 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 Pelo menos um dos nós nos sobrevivemos a esse descanso. Obrigado por você. Não há muita coisa. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de você. Você está fazendo aqui uma arma? Sim. Você está fazendo aqui. Você está fazendo aqui. Você está fazendo aqui. Isso é isso, né? É bom isso. Eu tenho um doge para eles, como um pro. Ah, eu tenho um doido. Eu tenho um doido. Eu tenho um doido. Eu tenho um doido. Eu tenho uma T-Ça. Eu tenho um doido. Olha o P. Você está preso. Não deixam ele e diz-Ça. Eu tenho um doido. Pelo menos, né? Você está preso. Se quiser poderá fazer. Você está preso . Eu tenho um doido. Eu tenho um doido, corta para ver. A alivinha está em cima. Onde está a Wave? Onde está a Wave? A Space Station? Onde está a Wave? Não. Eu... Eu vou só dar um o Flito. Não vou dar um o Flito. A Flito está quase fechado. Não é um problema. A Flito está em cima. A Flito está em cima. A Flito está em cima. Cloud, é a Flito está em cima. Aí tem o Flito totalmente para o Flito isa. Neseves do Flito, não vai manter a 오isce? Você vai poder devolver a colar! ıyla. Eu estou com o Flito tímidas! Neseves do Flito está aqui. Eu vou até o Flito. Neseves do Flito matou. Eu acho que eu não vou falar antes de me dar um pouco antes de me dar um pouco. Mas eu não vou falar. Os inimigos se sentem a futebol. Vamos fazer-nos um pouco. Começam a ataque. Vamos lá, vamos lá. Esses monstros já estão por cima do cajão. O que é isso?